A nossa gente A nossa gente Simples e vulgar Com mãos pesadas e rugas no olhar Que me oferecem o copo de vinho A troco de nada A nossa gente É de palavra sã Que abraça o dia virando o amanhã Fazer sentir-me como num passeio Em paisagem pura Ouço as histórias Com muita atenção Algumas tristes mas outras não são E o tempo passa-se Sem perceber na calmaria De um dia a correr Volto à aldeia de onde já saí Mas que recordo tão perto de mim A alma pura e o canto bom Da cotovia que nos dá o tom A nossa gente Simples e vulgar Com mãos pesadas e rugas no olhar Que me oferecem o copo de vinho A troco de nada A nossa gente É de palavra sã Que abraça o dia virando o amanhã Fazer sentir-me como num passeio Em paisagem pura A nossa gente 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 E há quem diga como podes tu Estar tão unido a quem está tão cru Mas esses nunca me vão entender Eu sou aquilo que tenho que ser E aprendo tudo que ainda não sei Com toda a gente a quem me entreguei E a beleza dessa condição É ter o mundo solto na canção A nossa gente é simples e vulgar Com mãos pesadas e rugas no olhar Que me oferecem um copo de abril Cheio de outras coisas A nossa gente é de falar abraçar Que abraça o dia virando amanhã Fazer sentir-me como num passeio Em paisagem pura A nossa gente A nossa gente A nossa gente A nossa gente Ou até a próxima E amanhã A nossa gente A nossa gente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto